Sou sua, sou sua, sou sua, tu sou sua Essa chica, essa chica, essa chica, sou sua Sou seu homem, sou seu homem, sou seu homem Sou sua, sou sua, sou sua, sou sua, sou sua, sou sua, sou sua tu son sua chica, essa chica essa chica e son sua sou o nome tu son sua chica e son sua sou o nome sou o nome tu son sua Música 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 Música